Oficial Beleza errada, nasci contê-lo Má flá do flá que tá escrevendo Me embata pra ver que é exagero, não Que tem nenhum dinheiro Quita a bomba estrangeiro Pra ficar longe e bohoho Ninguém quer vida de solteiro Se buscou de empreender Escute empreender Beleza, beleza Eu vim de longe, só ganhou Beleza, mobili, beleza Ninguém quer vida de solteiro E na ladeira onde é com o país Que tem outra mulher que tá sobre-se Porque mamãe que tá manda Já vou ganhar Ali tá essa bela já vou ganhar Que tem nenhum dinheiro Quita a bomba estrangeiro Pra ficar longe e bohohoho Tá com todo mundo pra tua cadeira Musa inspiração da escoladeira Tunzica ninguém na bupeira Bela é que a bonita brincadeira Da com todo mundo pra tua cadeira Musa inspiração da escoladeira Tunzica ninguém na bupeira Bela é que a bonita brincadeira